Fala muito bem, hoje é Espaguá, acontecendo quarto dia. Aqui ao meu lado sou a Secretaria da Agricultura. Secretaria da Agricultura, mais uma parceria que deu certo, né? Minha antiga Espaguá, Secretaria da Agricultura, que está com uma feira de sabores aqui dentro da Espaguá, né? É, mais uma oportunidade aí na Espaguá. Você sabe que a Espaguá é uma vitrine. É um evento que ele é um evento, não é só um evento do município, mas é um evento regional. Então, é onde os municípios da região de Guarapuava vêm participar aqui da Espaguá. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para trazer o nosso agricultor, principalmente o pequeno agricultor, a trazer seus produtos e fazer uma amostra aqui na Espaguá. E aí nós montamos a feira de sabores, que é a oportunidade do agricultor mostrar seus produtos e poder comercializar também. E o que é esses produtos do agricultor? São os queijos coloniais, os salames, as geleias, as compotas, a panificação, a tapioca também. E temos também a praça de alimentação, onde o consumidor pode degustar um delicioso café colonial. Todos os produtos que são produzidos pelo agricultor. Então, a oportunidade para vir aqui comer, se alimentar também de produtos produzidos pela vovó, pela mamãe, né? Então, são produtos de alta qualidade e gostoso também. Como o senhor falou que a Espaguá é uma vitrina, né? Como que já existe em Guarapá aquela feira do produtor que é um sucesso? Aqui, é uma oportunidade que essa feira do produtor está sendo divulgada para a nossa região, para o nosso estado também. É, com certeza. Nós temos as quatro feiras de produtores, né? E nós trouxemos essas feiras do produtor aqui para a Espaguá como feira dos sabores, né? Então, é uma oportunidade, como você falou, de realmente fazer com que esse agricultor venda a sua produção, porque a gente sabe que o produto é de qualidade, são produtos inspecionados, todos produtos de qualidade que estão sendo colocados na Espaguá. Obrigado.